Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Nós amamos mais contentamento. Isso significa o contrário também? Ou seja, se a pessoa está com mais contentamento, mais harmonia, significa que ela está com menos, ama necessariamente? Necessariamente. Ela não ama, não sente problemas? Porque ama, intoxica a mente. Mas se ela mesmo assim tem outros problemas, mas ela tem esse contentamento? Esse contentamento é uma ótima forma de injetar prana no teu sistema, para o prana ligar o Tedes, para o Tedes ligar o Agni. O Agni é regido por Tedes, em um certo sentido. Quando você perde Tedes, que você comete o crime contra o discernimento, é a forma de você sair do seu sistema fisiológico, de ordem. Então assim, quanto mais a pessoa tem uma postura sátilica na vida, maior a chance de ela atender para os caminhos que fazem bem a ela. Então um dos critérios de avaliação clínica que a gente tem, é assim, qual é o padrão predominante da pessoa nesse instante? Sátilico, rajásico ou tamásico? Isso no módulo de psicologia védica eu falo um pouco, mas assim, isso é uma coisa bastante interessante da terapêutica Ayurveda, que ele fala o seguinte, o mesmo tipo de terapia que é... vê se está gravando ali, o mesmo tipo de terapia que é para um estado rajásico, vai fazer maus resultados no estado tamásico. Isso no módulo de psicologia e... O mesmo coisa que fazia bem para o estado sátil, o que isso significa? De uma maneira assim, bastante simples. No estado sátil, o discernimento da pessoa está... O discernimento da pessoa está atento e a pessoa está, de alguma maneira, conseguindo fazer as coisas sem um grande esforço. Então você fala assim, então vamos acordar na hora tal, vamos comer não sei o que e tal, ela fala, ah tá bom, vamos fazer isso. Ok? Ela está cooperativa contigo. No estado rajásico, ela está certa. E você tem que, de alguma maneira, mostrar que ela não está tão inteligente assim. Aí o que você faz? Você desafia ela, você está tão inteligente, então por que você está doente? Você tem uma postura um pouco mais assim, você não é o bonzão, então vai embora, vai para casa. Assim, você tem uma postura assim mais... É mesmo? Queixona o rajásico. Você nunca diz para o rajásico o que ele tem que fazer, porque ele já está certo. Então você questiona. Porque ele está sempre questionando, então essa é uma modulação que você consegue sintonizar com ele. Você questiona. Se isso te faz bem, por que você não continua a fazer? Vai lá, continua. E aí ele entende o que ele tem que fazer, porque ele é inteligente, porque ele sabe das coisas e não sei o que, e aí é porque ele que vai fazer. O mérito é dele só. Você é tipo... Eu descobriria isso por mim mesmo. É mais ou menos o esquema do rajásico. Então você trata o rajásico como um rajásico. Você não trata ele dizendo as coisas de uma maneira organizada e clara e tal. Senão ele vai simplesmente negar aquilo. Você questiona ele. Você põe um rajás ali, mas é um rajás não com uma outra exclamação, é com uma interrogação. Ok? Em um estado mais tamásico, a pessoa não te escuta e ela não está aberta para te escutar. Então você pega e chacoalha ela. Eu tenho umas terapias de choque de esqueletas que é tipo, pega uma cobra e mostra para a pessoa. É sério. Tem umas terapias de choque para tirar a pessoa de um estado muito letal. Teve uma vez, numa sessão, cara, foi a sessão que eu fui mais rajada, eu acho que de todas. Eu fui tão incisivo, tão incisivo, mas tão bruto, tão grotesco, que no final eu falei, cara, eu não acredito que eu falei isso. Mas assim, é... Acessória de que essa? Oi? Você estava numa sessão... Não, eu estava numa sessão com uma pessoa num estado muito tamásico. E aí nessa hora... Você estava tendendo. Isso. Aí nessa hora, o que você tem que fazer? Pegar aí, dentro da perspectiva do Ayurveda, mais ou menos isso. Dar uma chacoalhada na pessoa para que ela... Acorde um pouco. Entendeu? Porque ela está com tudo já super justificado, tudo que faz mal para ela, ela acredita que é o certo, ela não tem a menor capacidade de escutar nada de ninguém, ela acredita que todas as outras pessoas estão perdendo tempo, ela não sabe o que ela está fazendo aqui, ela não sabe... É... É sempre uma coisa... Uma reação de nojo, assim. Aí você tem que pegar e... PUM! Dá um porradão na pessoa, assim. Num sentido assim, mas... É isso que você quer para a sua vida? Então se mata. Às vezes é um negócio nesse tom, assim. Entendeu? Como é que é? É tipo assim... É claro que isso você tem que tomar um cuidado, porque o tamásico pode até se matar mesmo. Então, assim, você não pode falar para um pito tamásico se matar, porque ele se mata. A minha tia acordou... Os cafés não. Os cafés não só querem fazer drama. Então ele fala assim... O Ruguê, ele... Uma vez ele contou um exemplo, assim, que me chamou bastante a atenção, que ele fala assim... Tinha uma pessoa que estava acostumada já a manipular toda a família para uma história de suicídio. Aí meio que se suicidava uma vez, meio que se suicidava outra vez, meio que se suicidava outra vez. Todo mundo fica... Ficou assim... Vai se suicidar. Aí teve um dia que o Ruguê chegou lá e falou... Então toma esse remédio aqui agora. Toma 20 para morrer agora. Vai, toma, 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 toma. E aí... Não, 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 não. Entendeu? É claro que você tem que ter uma prudência... Nossa, absurda quando você está fazendo isso. É, mas assim, estava no mundo dele, entendeu? Então, tipo... Então, assim, essas terapias de choque, você não pode fazer isso em um ambiente e soltar a pessoa. Num estado mais tamásico, você tem que pegar ela, botar na máquina de lavar, botar para estender, passar o ferro de passar, não sei o que e tal, põe no sol e tal. Você faz muita pressão, mas é uma pressão que toda hora você está vendo se a pessoa não se matou. Entendeu? Então, esse é um tipo de coisa, assim, só para mostrar como é que não existe no Ayurveda uma única linha que é assim, ah, você sempre deve ser, que seja sático ou rajásico ou tamásico, na abordagem. Você sempre tem que ser, isso está melhor explicado lá no Psicologia Védica, num degrau assim. Se a pessoa não está completamente tamásico, você tem que ser tamásico ou rajásico. Se a pessoa está num estado tamásico ou rajásico, você tem que ir para uma postura mais rajásica, entendeu? Você tem que puxar um pouco mais a corda do que ela está. Você nunca fica no mesmo nível dela, porque senão destrói. Você tem que ficar um pouco mais próximo de Sátua do que ela está. E isso, de alguma maneira, permite você conversar com ela, ela te compreender, e ela, de alguma maneira, ser puxada. Adianta você puxar uma pessoa a 10 quilômetros de distância com uma corda, a corda fica no chão. Entendeu? Você tem que estar perto o suficiente para a corda ter tensão. Entendeu o exemplo? A minha tia, quando eu fazia o teste com ela hoje de manhã, primeiro que ontem eu fui dormir às 11 da noite, de verdade. E aí depois ela me acordando, não sei que horas eram, na minha cabeça já era 13 da manhã. Ela me acordando, vamos fazer o teste agora, dando tapinha assim na minha bunda. Vem, Zu, vamos fazer o teste agora, levanta, vamos ali na sala, a gente deixa o teste agora. Eu não deixo dormir, eu não deixo dormir. Eu não deixo dormir. Aí ela me deixou dormir, tá. Só que a casa é uma coisa muito louca, né. Tipo, a minha vó não desligava a televisão nunca e eu dormia assim, ai, desligue a TV. Foca. E aí, aí, tá. Aí hoje de manhã, ela, ela simplesmente, eu acordei mais cedo e tal, eu tomei banho no início, e aí ela, eu falei, mentira, preciso que eu me ajude a fazer o teste. Aí ela, tá, levantou e fez o teste. Primeira coisa que ela fez, quando pegou, quando eu tava fazendo perguntas, pra ela tá, que se foi, do teste, foi pegar um cigarro, filtrão, e fumar do meu lado. E eu só falei pra ela, assim, e abri a janela, assim, e fui pra não morrer intoxicada, fazendo o teste, assim, tipo, odiando aquele cheiro de cigarro, assim, sabe, tipo, o teste dela, provavelmente, vai ser o mais chocante de todos, aqui, de hoje. Vamos ver. A ideia é o seguinte, no Ayurveda, a gente sempre precisa ter uma clareza, em termos terapêuticos, qual é o estado de cooperação da pessoa. Se a pessoa tá num estado pró-cooperativo, você tem uma postura muito tranquila e amigável, ok? Você tá conversando com uma pessoa que, sabe, tá disposta a fazer aquilo. Se a pessoa tá numa modulação mais questionadora, você tem que mostrar pra ela que a exclamação dela talvez não esteja certa. Como é que você faz isso? Você põe uma interrogação e deixa ela se virar. Se a pessoa tá num ambiente mais de negação e também de oclusão, de estar completamente fechada por aquilo, você chega e... Tá. Dá uma porrada na porta. Ok? A mesma porrada na porta que é bom pro tamásico é ruim pro rajásico. Se você dá uma porrada na porta numa pessoa num estado mais rajásico, ele levanta e vai embora, porque sai que você é um imbecil. Entendeu? Enquanto que no estado do tamásico, a pessoa tá ali, tipo, na precisa. Fechada e tal. Se você for só questionar ela, ela vai falar, claro que você é um imbecil, que você não sabe isso, o que eu tô fazendo aqui? Entendeu? A diferença? Tipo, eu não questionei nada, eu só perguntei todas as perguntas, ela não respondeu, foi super querida, assim, me respondeu. Mas eu fiquei só observando, assim, sabe? as respostas dela e as coisas que ela me dizia, eu fiquei pensando, nossa... A gente vai ver essa parte dos questionários provavelmente logo depois do almoço. Ah... E vai dar pra gente... Eu fiquei chocada, assim, eu fiquei bem preocupada com ela. Bom, então agora a gente vai fazer a tabelinha de uma maneira organizada, ok? Então, a gente ontem pensou na horizontal. O que significa? A gente pensou em termos da linha Sanchaya, da linha pra Copa e da linha pra Sara. Certo? A gente aqui nessa folha da... Aí, a gente estava querendo entender como é que era que funcionava Sanchaya pra Copa e pra Sara, ok? Agora, o nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é cuidar da nossa saúde. Dificilmente uma pessoa vai vivenciar isso nessa complexidade. Como é que a pessoa vai vivenciar isso como uma tendência? Na vertical. Ela vai passar do Sanchaya de A pra U pra Copa de A e pra U pra Sara de A. Ou seja, a gente vai entender como é que isso funciona de uma maneira na nossa vida e não de uma maneira abstrata teórica. Ok? Certo? Então, o primeiro que a gente vai fazer é o de Vata. Então, pegue aí a coluna do Vata que a gente agora vai entender a coluna do Vata. Certo? Tá. Primeira coisa que acontece na coluna do Vata é ele perder a regularidade, o ritmo na vida dele. Tá? Quando ele perde o ritmo na vida dele, o sistema dele descasseta. Então, a medida fundamental pra um Vata viver decentemente ao longo dos dias é fazer Nath Shodho. que Nath Shodho na respiração nas arenas alternadas é a principal forma de você rapidamente trazer o atributo do irregular, do instável, da perda do ritmo de novo pro ritmo. Certo? Você, de alguma maneira, dá atenção à inspiração, à expiração nos dois polos e tal. Certo? Então, aí o Vata não fez o Nath Shodho. A primeira pergunta que eu faço pras pessoas que eu faço acompanhamento terapêutico no geral é Vai fazer o Nath Shodho? Assim, aí eu já sei a resposta, né? Porque eu sei o quanto a Vata da pessoa tá pela questão... Você quer ver o Nath Shodho mesmo? Nath Shodho, né? A respiração nas arenas alternadas. Não, eu sei mesmo. Aí ele vai... Depois eu te mostro. E entra num processo onde as extremidades ficam frias. Certo? Na hora que as extremidades ficam frias, ele, atenção pra essa hora, atenção, 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 busca coisas quentes. O primeiro movimento é o movimento de retorno à saúde. Ok? Então, ele, no momento em que acumulou Vata, ele busca coisas quentes e líquidas. Úmidas. Pra que o atributo de seco também não atrapalhe a vida dele. Tá? Nesse primeiro momento, a gente deve dar atenção ao que a gente está... nosso corpo está pedindo. Ou seja, você, de alguma maneira, estava muito bem e sentiu o primeiro sinal de que não está muito bem. O que o Vata faz? Já devia ter feito o Natshodha e aí vai fazer o Natshodha mais o líquido, o chá, a cada meia hora um gole, dois goles de chá. Como, eventualmente, eu estou fazendo aqui por estar falando muito. Aí, bom, continuando nessa coluna, o que aconteceu? Ele começou a escutar uns barulhinhos no 90, que é o burburito. Tá? Ele ainda está indo no banheiro, mas ele começa a sentir alguma coisa esquisita e aí, ele perde a capacidade de estar com muito foco nas coisas que estavam acontecendo. Ele já começa a fazer mais coisas, deixa um monte de coisa inacabada, deixa as coisas assim... As pontas estão começando a soltar, ok? Nessa hora, ele devia estar começando a tomar o preparado de gengibre para que o sistema imunológico dele também não começasse a vacilar, certo? E, eventualmente, no final da refeição, se ele sentiu que deu uma baixada no metabolismo, ele machuca um pouco de erva doce e toma um golinho de água morna, certo? Aí continuamos a caminhada do Vata. Ele saiu do estágio de Sanchaya. Ele não fez o Natshodana, ele não tomou o chá morno, ele não fez o preparado de gengibre. E aí a mente dele começou a ficar menos focada e ele começou a ficar desastrado. Está gravando ainda, Flor? Sim. Tá? Ele começou a ficar mais desastrado e ele começou a ficar com o apetite dele esquecido. Uma hora está com fome, outra hora está sem fome. Aí ele não está só assim, com um pouco menos de fome do que o normal, ele está com o apetite dele bem instável, certo? Nessa hora, ele devia pensar em ficar numa monodieta de purê de maçã. A cada mais ou menos umas duas, três horas, sempre que sentiu uma fomezinha, me esquentava o purê de maçã que já estava pronto. Tá? E esse purê de maçã tem um pouquinho de gengibre, ele tem um pouquinho de cardamomo, ele tem algumas ervas que são mais sátricas, ou um pouquinho de canela, que seja. E ele vai, de alguma maneira, diminuir a quantidade de computador. Ele vai fazer mais nádio chúrdo, né? E ele vai ter menos impulso, ele vai conversar com menos pessoas no telefone, ele vai assistir menos televisão, ele vai fazer menos atividade para que o sistema dele consiga metabolizar aquele excesso de coisa que ele está fazendo de agitação. Diminuir a quantidade de iráteis. Certo? E se a pessoa estiver no escritório? E se a pessoa estiver no escritório, ela vai fazer uma dose maior de nádio chúrdo. A cada uma hora, ela vai no banheiro fazer nádio chúrdo. Certo? Que é a forma como ela vai ter como ficar na frente do computador e tal. E sempre que ela estiver muito, muito com as cabeças unindo, ela vai parar tudo e aí vai sair e vai dar uma volta. Ok? Aí, nessa hora, ela já deve estar, assim, se esbarrando, derrubando coisa, esquecendo as coisas. O sistema já não está mais funcionando de uma maneira legal. E aí, por isso, você, quando chega em casa, tem que ir para casa, não vai fazer outra coisa de noite, tem que parar. Tem que parar. Porque tem excesso de movimento no sistema e o que vai fazer é silêncio, assim. É diminuição da atividade que vai permitir você, no dia seguinte, estar de novo com alguma capacidade de processamento. Leitura é parar ou não? Leitura, se a pessoa está muito acostumada a ficar vendo filme de Hollywood, é uma parada. Mas a parada é você ir e ficar num lugar que você esteja quente, olhando o fogo, olhando a natureza, olhando de uma forma que aquilo dali esteja absorvendo prana pelo teu olhar, de uma forma que você está parado, mas está tendo um movimento que vai harmonizar o teu sistema. Você não vai conseguir fechar o olho e meditar, não é só. Ok? Então, agora é nada de choro, né? Mais o preparado de gengibre, mais a necessidade de você tomar conta da tua digestão, que já está começando a gerar uma quantidade muito grande de toxina. você fica comendo o purê de maçã. Ok? E isso daí vai fazer com que o teu sistema esteja cada vez menos propenso a passar para o terceiro estágio, que é o terceiro estágio onde você vai estar ansioso. a agitação vai se transformar em ansiedade. Ok? Então, nessa hora que você está ansioso, se você não fizer auto-oleação, você deveria sempre estar fazendo oleação, como o Vata fazia parte da tua rotina diária. Mas hoje a gente não está conversando muito sobre as orientações do dia a dia. Eu estou falando assim, se você não fizer aqui agora, aí ferrou. Certo? Até aqui, se você não fizesse, você ia ter a pele seca, não sei o que e tal. Mas aqui, o teu intestino, que no primeiro momento fez um barulhinho, no segundo começou a ficar com muitos gases e com uma distensão abdominal, no terceiro ele parou de funcionar. Você está constipado um dia, dois dias. Certo? E aí, nesse caso aqui, antes de dormir, você passa um pouquinho de óleo no umbigo, na região abaixo do umbigo, dorme com a bolsinha térmica, de repente passa um pouco na bacia também e fica com um pouco da bolsa quente protegida na região da bacia. tem que tratar muito essa região do cólon aqui. Porque isso vai começar, a primeira dor que o vata sempre sente, mesmo que ele não perceba, é uma dor de lombar. Ele não pode não dar importância, mas sempre, a primeira dor do vata é necessariamente na região da pélvis, porque pode ser aqui, na cristilíaca. É nessa região próximo ao intestino grosso, que é onde o vata está acumulando. Então, você sentiu dor perto da lombar, perto da pélvis, você tem que falar o seguinte, meu vata está quase constipando. É o sinal, assim, você sentiu dor na lombar, no dia seguinte o teu intestino não funcionou. Mas como é que se investiga essa dor na lombar de uma dor muscular, articular? Ah, é uma dor chata. É, é uma dor mais pontada. Uma dor chata, uma pontada, que se me baixar. Então, se você sente todo dia dor na lombar, todo dia você tem que passar um óleo de gergelim na lombar. Melhorou muito. Eu passo depois de aula. E botar uma bolsa quente por cima. Ah, bolsa mesmo, eu boto gelo. Uma bolsa quente. Não, gelo é tipo o terror do vata. Nunca vai ter uma lombar que funcione assim. Aqui vai agravar teu vata até a estratosfera. Mas aí, se relaciona com essa questão do músculo? Se relaciona. Porque assim, o vata depois vai atacar a musculatura no próximo estágio. Então, já estou lá. Tá? Então, assim... A gente não está no praçara ainda? A gente já está no praçara e aí o que a gente vai fazer? A gente vai ter que ter uma postura mais forte depois da refeição de tomar aquele composto que tem uma parte de cominho, uma parte de engibre e um quarto de aça fétida. Ok? E aí vai tomar isso na forma de decocção e vai fazer oleação. Além das outras medidas. As outras medidas, no caso do vata, elas são cumulativas. Não existe nenhuma medida que é antagônica. Nenhum estágio que é antagônico ao outro. Ok? Nesse caso daqui, até aqui, o segundo estágio, você deveria estar sempre fazendo isso em um certo sentido. Certo? Porque isso faz parte da nutrição da saúde. O terceiro caso que é ficar tomando essa decocção mais da safete, daí nem sempre. A safete está extremamente carminativa e é para desobstruir. Então, passa o óleo na barriga, põe no umbigo, põe na bolsa térmica, depois vira de barriga para baixo, passa o óleo morno na lombar, põe a bolsa na bacia, fica ali antes de dormir. Ok? E dorme muito bem agasalhado, com o pé com óleo também. Isso sempre? Mesmo que nos vejam de dor, mas ou não? A princípio, isso daí é uma medida que o Vata pode fazer. Uma pessoa de constituição mais Vata pode fazer sempre. Sempre. Porque é uma coisa... E isso é uma medida que, no geral, as mulheres no período menstrual também podem fazer, porque, no geral, a menstruação agrava a Vata. Porque o aumento de fluxo, então, não tem essa temência. A não ser que uma mulher fique muito irritada, muito, muito pita. Aí não é tão bom. Ok? Então, isso daqui formou a coluna do Vata, Flor? Deu para entender ela de uma maneira mais sistemática? Como o metabolismo saiu de ordem? Como a mente saiu de ordem? Quais são as medidas que tem que fazer em cada um dos casos? E como é que é que a gente entende o processo de evolução do desequilíbrio de Vata ao longo do sistema? Certo? Então, aqui, é uma presença muito baixa de ama. A gente não consegue ver ama na língua. Aqui, a língua começa a ter uma borra na parte final da língua, que é o intestino grosso, bem forte. Você raspa, mas sai. Aqui, no final da língua, você raspa, mas não sai essa borra de ama. Ok? Então, esse é um dos sinais que são importantes. Fica uma borra mais ou menos assim na língua. No primeiro estágio, isso daqui quase não aparece. No segundo estágio, isso aparece, mas você raspa e sai. No terceiro estágio, você raspa, mas não sai. Ok? Que é o quadro de saama dosha, onde os atributos de ama já estão muito presentes. Ok? Não vou aprofundar isso muito hoje, não. Isso vai ficar para os outros módulos, onde a gente, quando isso já tiver mais claro na cabeça. Ok? Então, fechamos a parte de vata? Sim? Tranquilo? Foi? Então, beleza. Vamos fechar a chinesa. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então, entre em contato e marque uma sessão. Namaste.